HEDSHOT HEDSHOT Ora muito bem vindos meus amigos a mais um tutorial de The Forest Bom, o vosso estômago já está a arrancar, já aparece aquele sinal vermelho Ali a piscar, aquele x Então está na altura de vocês comerem qualquer coisa Vocês podem comer um chocolate, se tiverem chocolate Recuperem energia e fome Mas também podem cozinhar Ok? E é isso que eu então vos vou ensinar Como fazem a vossa fogueira e como metem o bagulho a funfar Vão carregar no B Vão aqui na secção do Fire E podem fazer a fogueira que vocês bem entenderem Neste caso nós vamos fazer o básico porque é o mais rápido de fazer Ok? Claro que o Fire Pit é o melhor porque o fogo dura mais tempo e tal e tal e coisa e assim Bom, eu não sei se tenho os materiais todos Por isso a gente vai se aproximar da floresta Porque se eu não tiver facilmente recolho o que falta Ok? Vamos aqui pôr Nós precisamos então de dois tics Eu tenho os dois tics e sete folhas Deixa eu ver se eu tenho sete folhas Temos duas Ok, temos de apanhar folhas Ok, já temos as folhas suficientes Basta apenas mandar porrada em pequenos arbustos para a gente recolher automaticamente as folhas Não é preciso estar a carregar e vamos terminar a nossa obra de arte Vamos então agora carregar no E para acender a fogueira Após ela acesa vamos abrir o nosso inventário Vamos pegar em carne de lagarto por exemplo Vamos nos aproximar e vamos carregar no C Ele vai ficar a cozinhar É importante vocês não se afastarem muito da fogueira Porque a carne se queimar vocês já não a podem comer Por isso fiquem um pouco à espera Também não demora muito tempo até ficar feito Já está, ok? Basta então agora pegar e comer As folhas que vocês apanham adicionais podem servir para aumentar o fogo Estão a ver? Ok O peixe funciona da mesma maneira Claro que se vocês tem o estômago cheio Não vale a pena vocês porem outro bicho a cozinhar Porque não dá para guardar no vosso inventário Entendem? Vocês metem E o peixe Olá amigo Cheira outro peixe não foi? Só dá para comer Estão a ver? Não dá para guardar no inventário Por isso cozinhem apenas quando tiverem fome Um forte abraço para vocês E a gente se vê no próximo episódio Até mais